A preocupação com a febre amarela, depois de alguns casos recentes da doença, fez a procura por vacinas contra a febre amarela aumentar impostos de saúde do oeste do estado. Repórter Rubens Nakato está lá no Palácio da Saúde Imprudente e ao vivo tem as informações sobre isso. Começou a se noticiar muito sobre essa situação, as pessoas ficam com medo e correm, né? Como é que está a procura por aí, Nakato? Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, a procura aqui, segundo a Secretaria de Saúde, aumentou aí 100%. Ou seja, antes disso não tinha procura, né? Começou a ter aí esses casos, a se divulgar, né? E os novos casos estavam aparecendo, as pessoas começaram a vir aqui procurar as vacinas contra a febre amarela, tanto porque também tem muita informação desencontrada, viu, Casa Grande? Pra explicar um pouquinho mais sobre isso, eu tô aqui com a Elaine Bertacco, diretora da Vigilância Epidemiológica. Elaine, o pessoal tá vindo procurar a vacina aqui. Essas pessoas, elas realmente precisam tomar essa vacina contra a febre amarela? Bom dia. Bom dia. A nossa situação do município, como você disse, aumentou muito nas salas de vacina, nas 28 salas. Então, qual que é a situação nossa hoje? Nós temos uma boa cobertura, nós temos uma cobertura de 90%. Nós vacinamos desde 1985. Então, ela já faz parte do calendário. A partir dos nove meses, já é oferecido a dose. Então, essas pessoas que estão vindo, antes de vir à unidade, olha a sua carteirinha, vê se você não tem a dose. Uma única dose já é suficiente pelo resto da sua vida. Tá certo. Agora, a pessoa que ali acabou perdendo a carteirinha, não tem certeza se tomou ou não, o que ela pode fazer? Sim, procure a unidade, mas procure também a unidade que você já faz uso dessas vacinas, porque ela vai ter todo o seu registro de vacina. É importante que você tenha, porque ela é um documento, né? É a sua situação vacinal que está escrito ali. Agora, Elaine, a gente vê as pessoas procurando aqui, há um certo medo, há um certo receio, muitas vezes por falta de informação também, mas a nossa região é uma região de risco para essa doença? Nós fazemos parte, sim, de uma zona de risco. Por isso que nós já vacinamos a partir dos nove meses. Então, as pessoas, a partir do momento que elas vierem até as unidades de saúde, elas receberão essa orientação? Receberão essa orientação e se não tiver dose, claro, vai ser oferecida, sim. Agora, a gente sabe também que a febre amarela transmitida pelo mosquito tem um macaco como hospedeiro. Presidente prudente, enfim, tem tido problema com esse tipo de animal? Nós já enviamos ofício para a cidade da criança, para a polícia ambiental, para os distritos. Se a pessoa encontre um macaco morto, que ela nos avise, porque vai ser todo um protocolo a seguir. A SUSEM entra na captura de vetores, o centro de zoonose, ele vai coletar esse macaco, né? Para que essas vísceras sejam enviadas ao Ministério e nós a parte vacinal. Está certo, Elayne. Só antes de terminar aqui, a gente está vendo uma fila ali, com certeza esse pessoal está procurando essa vacina da febre amarela. Estão. Então, são essas dúvidas que nós gostaríamos que fosse esclarecida. Tem uma dose, já é suficiente. Pelo resto da sua vida, você já está imunizado. Está certo, Elayne. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Pois é, né, Casa Grande? Você viu só, tem muita gente aí que pela falta de informação, pelo desencontro também, né, de informações, aí o pessoal fica com receio, preocupado e vêem mesmo as unidades de saúde. Como a Elayne disse, uma dose única basta. Então, é importante que a pessoa tenha ali em mãos a carteirinha de vacinação para saber se já tomou ou não essa dose da vacina contra a febre amarela. Casa Grande. Recado, Dardo Nakato. Obrigado, viu, pela participação e pelas informações para a gente.